Olá pessoal, que Deus abençoe a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse momento de meditação, reflexão, crescimento, desenvolvimento, Deus te abençoe demais, tá bom? Deixe o seu like, seu comentário, seu pedido de oração, compartilhe essa oração com outras pessoas, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, tá bom? Nós estamos falando nesta semana sobre expulsar os gigantes que precisam ser expelidos da sua vida para que você tome posse da sua terra prometida. Quando Deus em Deuteronômio 971 diz assim, Quando o Senhor, o seu Deus, os fizer entrar na terra para a qual vocês estão indo, para dela tomarem posse, ele expulsará de diante de vocês muitas nações. Os hititas, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os eveus, os jebuzeus, são sete nações maiores e mais fortes do que vocês. Ontem nós falamos dos eteus e hoje nós vamos falar dos amorreus, tá bom? O gigante da contenda. Por que o gigante da contenda tem que ser expelido da sua vida? Vamos ver o que significa isso. Junto com ele, o que acompanha? Contenda, autossuficiência, espírito crítico, rebelião, divisão. Todos esses acompanham o gigante da contenda. Vamos lembrar que o Senhor falou que a medida dos amorreus não tinha atingido a medida completa. Porque você sabe que muita gente confunde a longaminidade do Senhor com aceitação. Ou talvez até a paciência de Deus. Com aceitação. Não. A verdade é que todos os erros, as atitudes, os pecados, Deus permite que atinjam a medida. Quando chega aquela medida, então chegou a medida de saturação. Agora precisamos agir. Então, o Senhor falou, a medida dos amorreus não tinham atingido a medida completa. Ou seja, todos são alertados e recebem tempo para consertar o que é reprovável para Deus. Todos nós recebemos esse tempo. Os amorreus sempre estavam aliados a outros povos em oposição ao povo de Deus. Se opunha tudo o que era de Deus. Autossuficiência e a falta de dependência é a falta de dependência de Deus. Você vê que quando a pessoa se torna autossuficiente, ela não é dependente de Deus. É a falta de dependência de Deus. Pessoas críticas são julgadoras e dividem. Causam rebeliões. A rebelião devasta. A divisão arruina. E nada permanece. Em 1 Samuel 15, 23, diz assim, Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Que você é um desobediente. A pessoa se rebela contra Deus e tudo aquilo que é de Deus. E o porfiar é como iniquidade de idolatria. Quantas pessoas que têm praticado esse pecado e não se dá conta achando que a única coisa que é feitiçaria e rebelião é aquilo que você sabe. Ah, eu não adoro um Deus, eu não adoro uma imagem, eu não faço trabalho, feitiçaria, não faço bruxaria. E tem atitudes que é como se fosse. Mateus 12, 25, o senhor diz assim, Jesus conhecendo seus pensamentos, disse, Todo reino dividido contra si mesmo será arruinado. E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Por isso que esse gigante, o gigante da contenda, tem que ser expelido da sua vida. Para que eles entrassem e tomassem posse da terra prometida, eles tinham que lutar e expulsar esses gigantes. Ontem falando do medo, hoje falamos da contenda. Tem que se lutar, tem que vencer. E nós somos preparados, capacitados para isso. Ah, eu não consigo. Consegue? Consegue. Coloca força, você concede. Então, grave isso, coloque para fora da tua vida. Já falamos de dois, o gigante do medo e o gigante da contenda. Não só da contenda. Olha o que acompanha a contenda. Autossuficiência, espírito crítico, rebelião e divisão. Coloca isso para fora da sua vida. Expulsa isso para você entrar e tomar posse da sua terra prometida. É necessário. Se você não combate, não expulsa, eles estão lá ocupando o lugar de bênção que é seu. Pense nisso, edite nisso e olhe comigo. Ó meu santo e poderoso Deus, eu peço mais uma vez, Senhor, que essa pessoa tenha lucidez, entendimento e trave. Essa guerra, essa batalha contra o espírito da contenda, da autossuficiência, da rebelião, da divisão. Que expulse isso, porque, como o Senhor disse, um reino dividido não pode subsistir, uma casa dividida não pode subsistir. E, para desfrutar da terra prometida, precisamos travar essa guerra, vencer, expelir, expulsar da nossa vida esses sentimentos. Maléficos, malignos que nos roubam. Abençoe a cada um, fala melhor às mentes e aos corações, fortaleça a cada um, é o que eu peço e desde já lhe agradeço. Amém? Amém, amém. Graças a Deus. Amém? Graças a Deus. Amanhã, nós vamos falar dos Eveus, que é o gigante da violência, falsidade, dissimulação e engano. Esteja comigo. Forte abraço e até a próxima. Amém. Amém.